Música Você já pensou conferir uma mesma noite dois dos maiores nomes de DJs da cena de house mundial? Pois então, a The Week fez isso no penúltimo dia de festa durante o calendário do Pride de 2008 em São Paulo. As apresentações dos DJs Hoffer Nisse e Peter Hall Hofer fizeram com que o clube tivesse sua capacidade máxima atingida. Afinal, eles são os criadores de 5 em cada 10 músicas do MP3 Play de Toda Bill. O DJ Israelense assumiu o circo logo cedo, abrindo seu site com a música She's Not Me do novo álbum de Madonna. Música 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 Hoffer conduzia a pista lotada como um maestro dando um close que é a marca registrada de todas as suas apresentações. Música Música O Americano Peter entrou no fim da madrugada e esticou o fervo até as altas horas do dia. Música Música De São Paulo, Ricardo Lucas para o Paroutudo.com em Brasília.